Peça ícone do guarda-roupa, a jaqueta de couro é famosa por ser um item coringa e atemporal, mas também por exigir cuidados específicos de limpeza. Você sabe como lavar a jaqueta de couro? Embora se trate de um material durável e resistente, só a manutenção certa é capaz de preservar a qualidade do item. E a higienização da forma incorreta pode destruir a sua peça. Pra te ajudar, hoje eu trouxe um guia completo de como lavar e cuidar da jaqueta de couro sem risco de danificá-la. Confira! Olá, gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. O passo a passo tradicional da lavanderia é bem simples. Lavar a roupa na máquina ou na mão após deixar de molho e só então estender pra secar ao sol. Pois é, mas em relação ao couro é melhor esquecer tudo isso. O motivo? Tanto a água quanto o sol são grandes inimigos deste tipo de material. Mas calma, a tarefa é relativamente simples. Só recomendo que antes de aprender como lavar jaquetas de couro, verifique na sua etiqueta se pode realmente fazer o que está sendo indicado aqui. Pois cada jaqueta pode também ter orientações específicas, combinado? Agora bora pro passo 1, que é elimine a sujeira com pano úmido. Faça uma solução de água e sabão líquido especializado para poros ou sabão neutro. Umedeça um pano limpo na solução e passe sutilmente em movimentos circulares. Evite que o local fique encharcado, pra evitar manchas. E use um pano macio, pra não arranhar jaquetas de couro. Assim, finalize a limpeza passando novamente o pano umedecido, mas dessa vez utilize somente água pra remover qualquer resíduo de sabão. Passo 2, limpe a parte interna da jaqueta de couro. A higienização da parte interior da peça também não tem muito mistério. Assim como na parte externa, faça uma solução de água e sabão natural, umedecendo levemente o pano limpo e passando-o com cuidado. Tá gostando das dicas? Então já clica no joinha aqui embaixo. Passo 3, hidrate sua jaqueta de couro. A hidratação é fundamental pra evitar a secura excessiva e as rachaduras. Pra essa etapa, certifique-se de que a jaqueta de couro esteja limpa e seca. E com o auxílio de um algodão, passe um creme hidratante com delicadeza sob a peça. Dê preferência a creme de composição mais simples e de cor branca, sem perfume e sem corantes pra evitar manchas. Pra uma abordagem mais especializada, você pode optar por um produto específico de cuidados com couro. Repetindo esse processo de hidratação a cada 6 meses, você vai garantir que a sua peça dure muito mais tempo. Se você tiver dificuldades pra encontrar os produtos específicos para couro, veja os links que deixei aqui na descrição. Passo 4, deixe a jaqueta de couro secar em local arejado. Evite usar prendedores de roupa que causam muito estresse em uma área pequena. Pendure sua jaqueta de couro em um cabide e deixe-a secando ao ar livre com sombras, pois a exposição direta ao sol pode desbotar o couro e o calor pode causar a secura e rachaduras. Veja também o vídeo que deixei aqui nos cards com várias dicas incríveis de como usar jaqueta de couro. Passo 5, guarde sua jaqueta de couro com cuidado. Um cabide grande e acolchoado é a melhor opção para minimizar os vincos e evitar que a jaqueta estique. Além disso, nunca guarde sua jaqueta de couro dentro de sacos plásticos. De tempos em tempos, tire a peça do guarda-roupa para arejar em um ambiente bem ventilado. Dica bônus, para promover uma limpeza completa e profissional, é ideal levar seus artigos de couro a um profissional especializado na área. Caso você opte por lavar a jaqueta de couro sozinha, selecione os produtos com cuidado. Sempre teste todos os produtos em um local escondido da peça, para ver se há danos ou descoloração, deixando o produto por pelo menos 5 minutos antes de removê-lo com o pano limpo. Quem nunca parou diante do guarda-roupa e pensou, não tenho nada para vestir, e ao mesmo tempo estava com um milhão de peças diante dos olhos? A resposta que você procura para esse dilema está no livro digital que eu deixei aqui na descrição. Nele você vai ter o passo a passo de como se vestir bem com as roupas que possui e ainda continuar na moda. São dicas incríveis que podem multiplicar os looks de forma criativa sem gastar muito tempo. Então, se você quer dar um fim à imagem sem graça e sem estilo, clique no primeiro link aqui embaixo do vídeo e descubra! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho